O Ministério da Saúde disponibilizou consulta aos 375 veteranos no município de Manatuto. O Diretor Nacional da Ambulância e do Serviço Hospitalar do MS, Nilton da Cruz, disse que a iniciativa visa fazer chegar à saúde aos veteranos nas áreas remotas. Os profissionais de saúde identificaram que muitos dos veteranos que sofrem da hipertensão de insuficiência cardíaca, da doença de pele e da oftalmológica, a tuberculose e de osteoporose. A Diretora-Geral da Prestação da Saúde do MS, Odete da Silva, afirmou que a consulta destina-se também à família dos veteranos. Entretanto, 26 veteranos que foram transferidos para Dili a fim de continuar a receber os cuidados médicos no Hospital Nacional Guido Valadares. A equipa do Ministério da Saúde planeia responsabilizar também consulta aos veteranos nos municípios de Lauten, Viqueque e Manufari. Sergio de Silva, RTTL Se você tiver informações factuais ou não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se inscreva-se no canal de notificação. Se inscreva-se no canal de notificação.